Atleta número 105, Antônio Rubens, equipe da Rua Santana. Atleta número 105, Antônio Rubens, equipe da Rua Santana, equipe da Rua Santana, equipe da Rua Santana, equipe da Rua Santana. Atleta número 105, Antônio Rubens, equipe da Rua Santana, equipe da Rua Santana. Atleta número 105, Antônio Rubens, equipe da Rua Santana, 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 equipe da Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. 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 De frente novamente, retorne as fãs de Argonópolis, que estavam respondendo. Fãs de Argonópolis, que estão em seguida, em seguida, em seguida. Onde é que o 11? Onde é que o 13? Atenção, atleta, lado esquerdo, lado lado. De volta, por favor. Lado direito para usar. De frente, por favor. Obrigado, atletas. Podem retornar essas pessoas. Atenção, atletas. Atletas, muito obrigado a todos que vocês saiam aqui pela frente do palco, por favor. Atenção, atleta, lado esquerdo, lado esquerdo. Atenção, atleta, lado esquerdo, lado esquerdo. Atenção, atleta, lado esquerdo, lado esquerdo. Próxima categoria, pode força o sênior. Acima de 1,78. Valeu, você até o sênior do sênior do palco. O que é o número 6? O segundo lugar! Atenção, atleta, lado esquerdo. Em outro lugar! Em outro lugar! Ele é uma última hora! O segundo lugar! O segundo lugar! Atenção, atleta, lado esquerdo, lado esquerdo. E, por favor. Qualquer raudas! Em terceiro lugar, atleta número 111, o Lucas Henrique de Atum Pereira. Em segundo lugar, atleta número 103, o Henrique Brasciante, Elite Elite. E o campeão da categoria pole 2, que é até 1,78. Mister Drops 2, que não é a terra. E por nós, o Henrique Brasciante com Pereira. Os três primeiros colocados permanecem no palco do Papagoso. Obrigado, atletas, apenas o campeão. Obrigado. Música